Vamos começar mais um mesão de Commander aqui no canal Mesão de segunda-feira com os apoiadores Que normalmente vai pro YouTube Então se você tá vendo esse vídeo no YouTube Já vou pedir pra você deixar aquele likezão Aquele comentário gostoso pra eu te responder Pra eu mandar um coraçãozinho, um beijo aí na sua nádega direita E vamos aqui com o Batutex de Feather, de Pluma O Diário Planeta de Urza, vindo com o deck pré-montado O Gabi com a Riona Monohead E o Cavalcante com a Nissa Monogreen Seja o que Deus quiser Temos todas as cores na mesa hoje, por incrível que pareça É isso E todo mundo já que pôs suas mãos, Batutex faz as honras aí pra nós Vamos que vamos, vambora família Bom, aqui ó, comprando uma carta Vou jogar Vitrine dos Obscuros Ela entra em campo e eu sacrifico, ganho um tempo de vida E posso procurar uma planície, ilha ou pântano É isso, beleza Ih, tô passando Só não pode procurar um pântano, né? Você pode procurar um pântano aí, mané Vai ficar esquisito Vamos lá, aquele Sol Ring do topo, será? Não, não é um Sol Ring Então eu vou abrir de Evolve no Wilds, terras em desenvolvimento Eu viro, sacrifico e busco por um terreno básico Que é o que eu vou fazer e vou passar Agora eu tenho duas escolhas agora E eu vou sempre vou fazer a escolha errada Vou na humildade, mana, vai Humilde Humilde Festa vai Que isso Que, pô, que joguinho Que jogo, que jogo É isso Caol Tiago, as cores desse uso são o Esper? Ele faz Eu vou fazer a boa pra você, então Tô fazendo uma Triving Hell Eu vou escolher vermelho a cor dela Pode? Tô com medo Eu realmente vou fazer a boa pra você Pode ficar sossegado Eu tô feliz Vai meter um Tentação da Descoberta não, né? Adoraria, mas custa quatro, mano Sabia que eu ia fazer a escolha errada, cara Sabia É... Deixa eu ver aqui, peraí Tá, sei lá Acho que eu vou fazer uma ilha Pagar dois E fazer esse cara aqui que eu não li Eu não sei o que faz Eu só vou jogar E enquanto o Gabi estiver jogando o turno dele Eu vou ler pra saber o que que faz Que é o querido Taunus Olha aí que beleza, hein? Tauninhos Então é isso Fiz e passei, mano E agora eu vou ler o que essa carta faz Draldo do turno, né? É... O mano vai, velho Tem muito Tem muito É isso Vou comprar minha cartinha aqui Aí, Thiago Pra você dizer que eu nunca faço nada de você Urborg, vai Que isso? Ué, pera Urborg? Urborg não tem cor Safado Ué, mas... Eu tenho terreno que não gera mana, né? Eu rodo Urborg e eu rodo Yavimaya E Yavimaya, imaginei Porra! Fez a boa, moleque Bravo Melhor que nós temos Pode ir? Ué, o que, Fire Blast? Olho de Huguinho gerando três mana? É bom demais Isso, é pra isso que existia Quando não existia Avimaya, você rodava só Urborg Nesse baralho Caraca Olha ele Olha que maldade Porque você faz o olho de Huguinho Reduzir o custo em dois E gerar um mana ainda, né? Nossa, moleque Então É que eu vou pagar dois Tá Vou fazer um cinete Boa, queria Mano, agora que eu vi O que esse cara faz, mano Eu pago dois Crio uma token Que é a cópia de uma token Mano Porra, cara Por que isso? Aí eu tô fazendo a Balsilene de Boros E tô voltando a planície pra Milão Beleza E tô passando Então vamos lá Desvirar aqui Comprar uma carta Bem, agora Agora que eu estou gerando Uma mana Quer dizer Todas as manas pretas, né? Saudades de rampar, né, rapaziada? Poxa Tá bom Bom, eu vou então fazer É... Vou fazer o Seat of Synod Synod Sifolk Enfim, é o terreno que gera azul E é artefato A santa do sínodo Muito obrigado É isso É isso E vou fazer o Sai Master Topterist Ele é um Custo 3, 1 barra 4 Quando ele é... Não Toda vez que eu conjuro um artefato Uma mágica de artefato Eu crio um toptero É... 1 barra 1 Com voar Artefato voar Eu pago 2 Sacrifico 2 artefatos E compro uma carta E... E é isso Brau do turno Sem querer fazer inimizades Por causa de um ponto de vida, né? É isso Montanha Ah... Eu vou virar 3 aqui E vou castar Bárbaro Saqueador Bárbaro Saqueador Quando ele entra no campo de batalha Eu posso escolher um Ou destruir o artefato alvo Ou criar uma ficha de tesouro Ou criar uma ficha de tesouro Eu juro pra você Que se você quebrasse O meu... O meu acento Do sino do... Moleque Eu ia desconectar E ir embora pra casa E eu já tô em casa Bastante Pode ir Vou comprar a cartinha do turno Bela carta de Magic Fazer uma floresta Pagar 3 Vou fazer uma Corsair of Crufix Pode jogar A carta que tá No topo é uma intervenção heroica É que fica meio difícil De ler com a luz aqui Mas... Baixa um pouquinho Aí pronto Perfeito Baixa um pouquinho Só a... A... A caçadora Não A Córcer aí A menina Boa Essa tu joga com o topo revelado E se pode jogar terreno do topo É isso? Isso Toda vez que um terreno Entrar no campo Eu ganho um de vida Beleza Eu tô fazendo a planície Com três Eu tô fazendo a pluma Pluma E eu tô passando Eu tenho péssimas experiências com essa comandante A pluma é uma bela carta de magic Na época que ela valia no standard E tinha baralhos divertidíssimos Sim Porque nesse mesmo standard Valia pluma e valia God's Willing E valia arcanista da Orda Medonha também Que é da mesma coleção Então... É divertido Eu jogo... O Pioneer quando eu jogo Eu jogo de Boros E eu uso a... Ou de Boros heroico E eu uso a pluma também Eu odeio esse deck Eu odeio esse deck E no T... Eu odeio esse deck Ela valia no T2 Eu jogava de pluma E eu vou fazer um... Um templo Da iluminação É... Eu vou pegar a cartilha do topo Vou botar no fundo Né? Vou dar o Scry Womb E aí eu vou pegar... Vou pagar uma maninha É... Vou conjurar a relíquia de progênitos É um artefato que eu viro O jogador ao exilar Uma carta do seu cemitério Paga um... Sacrifico... Não... Paga um exilo ele E exilo todas as cartas De todos os cemitérios E compro uma carta Como eu conjurei uma... Uma mágica de artefato Eu vou fazer um topteruzinho E... Eu vou passar eu acho É isso Passou? Passei Iberal do turno É... Vou tapar aqui Vou colocar mais uma montanha Eu vou... Virar quatro montanhas Vou estourar o meu tesouro Eu vou castar a Rionia Faridense Rionia... É... Entrando na minha fase de combate Vai trigar a Rionia A Rionia ela diz o seguinte No início da minha fase de combate Eu crio x cópias da criatura alvo Sendo x 1 Mais a quantia de estantes E... Ou sóceres que eu joguei neste turno Então como eu não joguei nenhuma sóceres Nenhuma estante Mas mesmo assim o x vai ser 1 Mais a quantia Então eu vou criar uma cópia do Bárbaro Saqueador Ele vai entrar no campo de batalha E eu vou escolher tesouro É o Rampage Vou fazer mais um tesouro É... A cópia ela entra com Raste E eu vou aí iniciar a mesa aí Dando 1 de dano no Thiago Porque é o Thiago, né? Ou batendo aí no Thiago, né? De graça Gratuito Tenho um 2-2 aí Só pra brincar É... Eu vou bloquear com o meu... Calma, tem alguma coisa aqui Aumenta o dano aí, não? Não, não, não É só pra... Então eu vou bloquear com barra 4 É uma cópia que vai morrer já já Que vai ser exagerado Tá bom Vou bloquear com barra 4 Beleza É... E eu passo o meu turno O famoso nada acontece Feijoada É isso Sobre isso Tem um Andy Bringer no topo agora Beleza Beleza É uma Nissa Eldrazi Entendi Se aliou aos Eldrazi Em vez de defender Zendkar Ela se aliou aos Eldrazi Mas é exatamente isso que ela faz na história, né? Na primeira, pelo menos, Zendkar Ela que solta os Eldrazi em Zendkar Ah... Entendi Pô, Flavor É isso Eu vou pagar... Opa Pagar 3 aqui Vou fazer a Nissa Quando ela entra Eu posso procurar meu Grimório Pra uma Floresta Básica Revelar e colocar na mão Então eu vou procurar Pra uma Floresta Básica Ah... Colocar na mão Quando um terreno entrar no campo Sobre o meu controle Se eu controlar 7 ou mais Eu exilo e ela retorna transformada Sabe uma coisa que eu não tenho? Eu não tenho o token da ficha Da... Achaya Achaya Achaya, achaya Eu não tenho Vou procurar aqui em casa depois Se tiver outdoor Mas eu acho que é difícil, né? Esse token é meio... É que é um token de Magic Origins, né? É... Tem uns tokens que são meio... Passagem de ladinho no topo, tá? Beleza Vou fazer um terreno e ganhar um de vida 7 na mão Pode jogar Eu não vou bater em ninguém Não pode jogar Sou da paz por enquanto Minhas criaturas estão muito pequenas Pra... Pra não ser da paz Ganhou ponto de Flavor, exatamente É É isso Eu gosto assim Tô fazendo um portão Boros Ele entra virado Eu vou pagar 2 1 2 E eu vou fazer um planar Atlas Eu vou olhar 4 4... É... Vou olhar 4 do topo Revela uma lenda E ponho na mão O restante eu coloco No fundo do Grimório Em ordem aleatória Aleatório ele vê lá na montanha O restante eu vou colocar no fundo do Grimório Com essa daqui eu tô gerando uma branca, tá? E eu tô colocando sombras da hiena na... Na luma Criatura encantada recebe mais um, mais um, iniciativa e armadura de totem Brabo Entrou? Entrou E eu acho que não tem counter nesse meu deck No pré-montado não veio Capaz de ter um Porque no... Se você for olhar o... O pré-com do... Do Warhammer Tem Deny the Witch, né? Que é tipo... É um counter no baralho inteiro Mas ele é bastante bom É, normalmente eles botam umzinho assim Meio... Diferenciado, né? Sim, esse do deck de humanos Do Warhammer é bem bom até Tá certo que é quatro humanos Mas faz bastante coisa além de... Eu não vou passar Não vou começar a bater ainda não Iiii... Iiii... Amarelou 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 Iiii... A última vez... Vou? A última vez que eu falei não Vou fazer alguma coisa Chegou... A mesa fez um turno e eu morri? Caramba Nem chegou em mim de novo? Pô, mas também... O que que você fez? Né? Pô, era sete turnos Vocês podiam ter me dado Pelo menos mais um turninho Eu entendi, entendi Ele só... Ele só conjurou a aproximação Do segundo sol, pô A galera só ficou desesperada Porque o cara tinha cem de vida, né? Né? Cem de dois de vida E vocês tiraram Cem de dois de vida Numa rodada Ó, no passo eu vou ativar o tal Nus, vou copiar o tóptero E vou milar duas cartas É... Vou fazer uma copiazinha do tróptero Tróptero Só título de curiosidade Esse tóptero aí é o do Sael incolor Esse tóptero traiu o azul Ó Mas aí agora eu peguei o certo Olha aí Pegou, pegou o certo Pronto Não, pera Mas esse aí... Não, mas aí não Mas aí eu... Tem que tá dois incolores, né? Esse é o pior copo É, mas esse tóptero azul é muito bonito Ele é o tóptero que a Breia Cria quando ela entra em campo Caralho, me lei duas planícies É isso? Correto Sabemos onde estão todas as coisas do meu deck Vou comprar a carta do turno Que beleza! Três terrenos seguidos Agora pelo menos é um Swamps Então se quebrarem seu Urborg Pelo menos eu tenho um Swamp É... Ah, vou aproveitar, né? O Urz, ele custa seis Mas ele tem afinidade por criaturas e artefatos Como eu tenho duas criaturas e artefatos Eu vou pagar... Quatro É isso? É isso? É isso Pagar quatro aqui Vou fazer o chefe Chefe artífice É... O que esse animal faz aqui? Peraí É... As criaturas que eu controlo Tem ameaçar Criaturas artifact No começo da minha endstep Eu crio um 0-0 Constructo Com essa criatura Ganhar mais um, mais um Pra cada artefato que eu controlo Beleza Beleza Eu vou pro combate Ah, não Não vou pro combate Quer dizer, vou pro combate, né? Eu ia... Ah, não, pô É isso Eu vou me arrepender de fazer isso, né? Pô, é arroz alto, tá ligado? Foda-se É isso Eu vou bater quem tem mais vida Não, eu vou bater um no Batantex E um no Thiago Só porque vocês tem 41 de vida Eu acho injusto Eu acho que é justo Ah, eu vou bloquear Ih, vai bloquear, irmão O meu bicho tem que ameaçar, rapaz Respeita o meu bicho aqui, pô Ele é um toptor extremamente ameaçador Você realmente não tem o que fazer Porra, irmão É um de dano, cara Ele é um barra um Mas ele é mal encarado Ele, porra É um barra um Não é um toptor, irmão Isso aqui é um urubu, tá ligado? Porra Tem que dar ameaçado pra esse Urza, pô Urza Urza É o primeiro efeito do Urza Criaturas, artefatos que você controla Tem a ameaçar Que desgraça é essa? Eu vou pra Eu vou pra Vou pra ent-tap, hein? Vou criar o Constructo e vou passar Angry Birds Porra, Fire Blush Muito bom Untap São dois e uma moto Dro Dois toptoros numa moto Voador Ele tá 4x4, viu Tiago? É pra cada artefato Não é cada outro artefato, não Ele tá 5x5, porque eu tenho Ah, eu tenho terreno, isso É verdade, ele tá 5x5 Meu Deus É... Vamos lá Hum... Com... Três manas aqui Convocador de relâmpagos Convocador de relâmpagos Quando Ele entra no campo de batalha Ele causa Dois pontos de dano A cada oponente De graça, sim De graça, ó Entrou, todo mundo leva dois aí Vou botar 15 cópias dele agora Geralmente vai tomar 10 de dano Num turno só Acho que é o objetivo dele, né? É... É, eu vou virar mais uma mano aqui Estou castando Raiva Ancestral A criatura alvo Ganha atropelar E recebe x mais 0 Até o final do turno Sendo x 1 Mais o número de cards Com o nome Raiva Ancestral No meu cemitério Não tem nenhum Então se vai ser 1 Vou dar pro Bárbaro Saqueador É... E eu compro uma carta Beleza Todo mundo sabe que você Só tem essa carta no deck Se você compra a carta, né? Todo mundo sabe É, ó Cantrip vermelha, pô Muito bom É tipo o Crash Thru Crash Thru também é muito bom Entrando na minha fase de combate A Rionia vai olhar Para o Convocador de relâmpagos Então, como eu fiz uma spell Uma sócia Ele vai entrar dois Convocadores de relâmpagos Todo mundo leva quatro Aqui Um, dois, três, quatro E porque Elas vão ser exiladas mesmo Então eu tô mandando Em que eu não bati ainda Porra! Eu bato o Dex E no Cavalcante Quanto que eles são? Eles são três, dois Eu vou... Fiar com a pluma Eu vou parar um na Corsair of Crufix Beleza É... E eu passo o meu trono É isso Eu gosto do Gabi Que ele nem... Ele nem... Ele nem sei quem é Que vai fazer maldade Ele só fala Ah, mano É o que tem que fazer Vambora, né? É isso, né? Ah... Eu vou fazer um Nictus Eu ganho um ponto de vida Olha aí Por que que eu rodo Nossa, moleque Olha aí Por que que eu rodo Com esse negócio Boa noite, Battle Pants Seja muito bem-vindo Um, dois, três É isso Tô gerando três Porque eu escolho o verde Mais um quatro Ah, eu ganho um ponto de vida Aqui no meu terreno Eu vou fazer um Surraki O Convocador da Caçada Formidável No início do combate No seu turno Se o total de poder Das criaturas Que você controla For igual ou superior A oito A criatura alvo que Você controla Ganha ímpeto Até o final do turno Surpreendentemente Dá nove, né? O poder total Porque tem ele E mais Quatro de poder na mesa Eu vou Dar ímpeto Pro próprio Surraki E eu vou passar Não vou Não vou bater Que não tem onde bater Sem me prejudicar Então vai lá Honesto, honesto Fazeram uma montanha Aí aqui Vou gerar uma branca Outra branca E uma normal E uma qualquer Tô fazendo O Fabio de Hero Ele tem Double Strike E herói Toda vez que eu Casto uma mágica Que ele seja alvo Ele ganha o marcador Mais um Boa E eu estou pensando Ele pensando agora O Gabi O Gabi Tá com mais vida Merece uma porradinha ali Que isso Mas o Cavalcante Se eu bater no Gabi Ele pode me bater Na volta Com esse Surraki O problema O problema Não é o Surraki A conta que ele está fazendo É o que é que vai descer Depois do Surraki E tal, né? E tal, né? É que ali Pode me Surrar, entendeu? Aham É de Surraki Então tá Eu vou Pagar um Opa Vou aqui Eu vou dar Mais um Mais um E Raste Para a minha criatura Vai ganhar o marcador Ah, ele vai ganhar o marcador Esse tem Double Strike É, Draftat Vou pegar um Marcador Quando a Wizard Bota o nome de uma mecânica E o nome de um produto Essa carta Ela está sendo exilada Tá? E eu estou indo para o combate Ela volta no final do turno? É No final do turno No começo da Indy Stack Beleza E eu estou batendo no Tan X Eu? Isso É um 3-3 golpe duplo Um 3-3 golpe duplo? Isso Pô, para aqui Toma 6 Tá 40 de vida Não Não, pô Vida é importante Caralho 40 de vida Vida é importante E pode seguir Pode seguir É esse aqui O ponto de vida Que é importante É o último Exatamente Normalmente É o que É o que mais Acaba mais rápido Vou comprar uma cartinha E... Tá Talvez essa seja Uma carta boa Para tirar do deck Talvez Seja uma carta boa Para tirar do deck Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar Vou pagar 4 Porque eu não tenho muito Nossa senhora Estou meio Peraí Deixa eu só ver Deixa eu só ver O que é a segunda habilidade Esse cara faz Sacrifica 2 artefatos Porra Paga 4 Vira Sacrifica 2 artefatos Tokens Exila o artefato A criatura do meu cemitério Ah não Isso é bom Cria um token Que é uma cópia Que é uma cópia Exceto que é um artefato Ativa como um feitiço Cara Por que né Por que velho Tipo Eu tenho que Sacrificar 2 artefatos Tokens Tipo qualquer artefato 2 artefatos Tokens E Mano Ah mano Feito A única coisa que eu gosto Dessa carta É que ela me lembra As cartinhas antigas Foyle Foyle Old frame Mas são muito lindas Nossa porra não Foda-se Eu vou pagar 4 mesmo E eu vou Talvez Tentar me proteger Aqui um pouquinho Da malignidade Vou tentar fazer Um Um Arcanjo Indomável Não sei se esse nome dele Em português não Rapaziada Indomitable Archangel Ele é um custo 4,4,4 Voar Ele tem Metalcraft Que diz que Os artefatos que eu controlo Tem Manto Se eu tiver Se eu Controlar 3 Legal que Legal que eu não consigo ativar O Taunus né Você consegue Porque Calma O Taunus cria Cópia Uma token Que é uma cópia De um artefato Token Alvo que eu controlo Ah não Então você não consegue Parabéns Parabéns Energia Quem montou Deque Sinergia Em minha defesa Não foi eu que montei esse deck Foi a Wizards Correto Ele é um artefato também Não né Não É um anjo Ok Ou seja Pode dar alvo nele Tá beleza Sinergias né Tá beleza Então vamos Pro combate Pô Aí O Gabi Aí Tá com muita vida Né mano Pô Aí o que Eu tô de boa Aqui Pô Não Pô Tá com muita vida Teoricamente Você pode bloquear Você vai jogar Sua comandante Na frente Não sei Mas você pode bloquear Ah pra bloquear Quanto bicho ele também Pô É ameaçar né Thiago Ele não pode Caraca É verdade Seus bichinhos voam Não voam não Os topperos voam Mas tem um construto 5-5 Jutaço ali do outro lado Os que voam Bater em um barra um só Mano Eu vou te bater Na humildade Só com esse daqui Pô É na humildade Não Calma aí Eu vou Pra não dizer que também Pô Tô coisando Pra tentar deixar As vidas iguais aí Vou bater no Thiago Cavalcante Também com o topperzinho Voador Porque Vou tomar Tomei Entendi É na humildade Então 5-5 Pô Na humildade Pô Então eu levo 5-5 na humildade Porra aí Tá vendo Com as vidas aí Parecidas Aí agora Se bem que eu podia Tô te batido com a mais Pra deixar tudo igual Mas tudo bem Fiz as contas erradas Família Desculpa aí É Vou pro Vou pro final do turno Vou fazer outro construto E vou passar Mano Beleza Olha aí que maravilha Agora você tem dois construtos 6-6 Olha que delícia É isso Como vem Bravo Fica difícil né Deck é muito bom Até tomar o global E depois nunca mais Voltar pro jogo Comprei uma carta ruim Eu vou fazer um próximo turno Ela só de sacanagem Saudades de ter fogo No deck viu Cair sobre os pescadores Caralho Que que é isso Nem sei que que é isso É que tem uma É um dos erros De tradução mais famosa Do Magic Recente né Em Sombras e Inistrad A carta Cair sobre os pecadores Foi traduzida Em várias versões De línguas latinas Como Cair sobre os pescadores Meu Deus É com três manas Eu vou gastar Electric Revelation Como custo adicional Eu preciso descartar uma carta Descantar Inflamar o futuro É Eu compro duas cartas O Electric Revelation Beleza E olha Veio o que eu queria Veio uma montanha Vou pôr aqui Mana do turno É Pô Tô entrando na minha fase De combate A Riolian vai olhar Pro Bárbaro Saqueador Eu castei uma Uma instante Então vou fazer Dois Bárbaros Saqueadores Beleza E Não É Vou fazer dois Bárbaros Saqueadores Tava pegando a ficha errada Eles vão entrar E esses bichinhos Seu pesado aí São artefato Não são não São Mas tem um pequeno detalhe É verdade Eles tem manto Então eu vou fazer Pô Fazer aqui ó Duas fichinhas de tesouro É Isso daí Entendeu Porque a ficha de tesouro É Pô Muito bom E Pô Dessa vez eu não vou bater em ninguém Não Só dessa vez tá Você acostuma Mas os bichos vocês não vão Bate mesmo Ah Vai você então Não cara Pelo amor Mas aí não Tá bom Vou defender Duas copinhas 2-2 Só Isso Vou defender Vou defender com O 6-6 E com esse cara aqui Que se ele morrer também Foda-se 1-3 Moleque Eu tô até agora de bobeira Paga 4 Sacrifica 2 artefatos tokens Exila um artefato Ah Um artefato Ou criatura Ou criatura Não Beleza Não é tão ruim não É tão ruim Posso Eu passo Pode ir sim Pô Mas esse bagulho Só poder fazer como feitiço Me pega de marra Moleque Na moral Olha ela como vem Caralho Porra Tu simplesmente comprou Todos os terrenos Que você falou Desse Desse coisa Você falou do robô Olha ele como vem Meu bebê Que que é isso Não tô Um terastodonte Meu Deus do céu Senhor Isso destrói Três permanentes Que não sejam terreno Três permanentes Que não sejam Não Três permanentes Que não sejam criaturas Caralho Ele destrói terreno Aí é sacanagem Ele destrói tudo Menos criatura Ele destrói tudo Menos criatura E ainda bota mais criatura Esse cara gosta de criatura Ah não Mas aí as criaturas É que o dono não é permanente Não É É Mas Você pode destruir Até Três Permanentes Que não sejam criatura Sim Ponto É Vou pagar quatro aí Vou fazer um Vidente do nosso pensamento Bom Muito bom É Quanto é de cartas Jameu Thiago Tô com quatro Amigo Então Jogador de pluma Revela sua mão Para mim Que eu vou Montanha Luz Nidora Surstrike Abrigo E Velocidade Maximizada Qual foi a primeira carta? Banishing Light? Montanha Isso Primeira foi a montanha Ah meus planos Sacos Como é o nome da outra carta branca? É Abrigo Ela dá proteção Contra uma cor E eu ganho Eu dou um draw E a vermelha E a vermelha faz o que? A outra vermelha Essa ela dá Mais três Mais zero E first strike Vamos tirar essa aí Vamos exilar essa aí Essa aqui? É Banishing Light Tu quebra encantamento fácil Não é exatamente o meu maior problema No geral Bicho é seis né Quem quer comprar uma carta? Eu Quer comprar uma carta? Mas você não consegue comprar uma carta Só você vai ter que jogar sua comandante na frente pra isso Cara Aí eu posso dar proteção nela né O vidente do pensamento precisa morrer Então eu vou dar ímpeto pra ele passar É isso aí Vai lá Dar ímpeto com o que? Com o suhack? Com o suhack Todo início de combate eu posso dar ímpeto pra uma criatura Eu vou dar um Emana do turno Eu vou pra combate Combata Combation Eu vou bater Eu vou no Tynex com a pluma Vai toda hora isso É que você tá com mais vida Todo dia isso Todo dia isso Pô 35 aqui do meu lado Aqui tem 35 também Nissa vai virar Nissa vai virar Planezoca na volta Faz o urro Faz o urro Quanto que tá vindo aí de brincadeira? Tá vindo 4, 5 4, 5? Tá pequeno Tá honesto ainda Não tem muito que posso fazer não Mas eu só vou Apagar 1 aqui Vou dar Golpe Da bestade Eu vou dar mais 1, mais 0 Iniciativa E vou dar evidencia 1 Vou deixar no topo Tá Veio quanto então Total? 5 5 5 Ele tá 4 já 5 É E tô encerrando O meu turno Pô agora Agora vocês podem igualar A vida dos outros Não É o que? Vocês podem igualar A vida dos outros Agora né Pô Tô no 30 Deixa todo mundo Com 30 agora Pô Meus bichos com vó Podia ser um pouquinho maior Opa Tá beleza Eu queria muito Eu não sei como fazer isso não Caralho Uma tristeza Sacrificar a relíquia do projeto Comprar uma carta Pô mas é muito ruim né Sacrificar assim de graça Não é de graça É por um draw Eu vou fazer uma loucura aqui E pior que não vai dar Porque eu fiz umas contas Que eu falei Pô Vai ficar maneiro Porque eu vou fazer um bagulho aqui Né E aí Pô Vai ficar Mas não vai ficar maneiro não Vai faltar uma paradinha ainda Mas acho que é o que tem pra hoje É o que tá tendo pra hoje Eu vou pagar Do Armana Eu vou fazer um Plain Cycling Eu vou descartar o Angel of the Ruins É É o Flying 5 barra 7 É uma criatura artefato Quando ele entra em campo de batalha Eu exilo até dois artefatos Ou encantamentos Só que eu vou usar a habilidade De Plain Cycling Pra pegar uma planície Básica e botar na minha mão Ou é uma planície É planície card né A carta de planície Você pode pegar qualquer coisa Que tem escrito planície No super tipo A pergunta é Ó Tem um saco em rola Pode ter um Eu nem sei qual que é o nome da carta Que tem planície Pô Aqui ó Prayer Steam Mano Que delícia Pô podia ter uma Qual que Tem a Branca e preta Não tá ainda Tango Land inimiga Não foi printado ainda Beleza Aloysa Vamos fazer Vamos fazer a boa aí Seus Canalhas Ficar reprintando uns terrenos ruins Shock Land Pô Pain Land A gente quer Tango Land Pô Nós somos Fãs dos argentinos Campeões mundiais Ele entra Campo de batalha Virada menos Se controlou Dois ou mais Terrenos básicos Controla Então eu vou Colocá-lo em campo De batalho Mas eu não vou mentir Que eu gostei De ciclos recentes De terreno raro Que a Wizards Colocou Tipo A gente teve um Muito ruim Vários anos atrás Em Sombras E em Inestrade E depois a gente teve Vários ciclos Muito bons De terreno Muito bons mesmo É verdade Holy shit Tá Ai eu vou Meter o louco Porque tipo Eu sinto assim Eu acho que Diferente do deck De vocês O meu deck Eu acho que ele Não tem uma Proposta assim Muito clara De jogo E tal De ameaça Eu acho que Eu tenho que fazer O que eu posso Enquanto eu posso Então Eu vou Vou pro combate E aí Pela honestidade Do jogo Eu vou Eu vou Atacar Não Eu sou burro Eu podia fazer Uma parada antes Aqui na real Pera ai 1 2 3 4 5 6 Beleza São 6 Eu posso Na real Hum Só que isso aqui Agora também Não vai fazer Muita coisa É Se eu fazer isso aqui Agora acho que É mais gastar Um recurso Se bem que esse cara Vai morrer Uma hora ou outra Pô que difícil Essa vida né Não vamos lá Eu vou Pro combate Eu vou atacar O O Thiago E o Batutex Cada um Com um Tóptero E um Constructo Em cada um 7 né Isso Voz 28 Isso que é Levar a vida Como recurso Beleza Eu não tenho Como bloquear Nada Na verdade Eu não vou Jogar dois Bichos meus Na frente Do 6 6 Só Para Ele morrer Eu nem tenho Bicho Para fazer Isso É Tá Beleza Então Vou me dar Por satisfeito Criar um Outro Constructo Passar E agora Beleza Acabou Com os Constructos Do deck Prémontado Parabéns Wizards Untap Vou pegar Os melhores Constructos Ai Dei um chute Com meu joelho É Com Quatro Humanas Eu vou Dar Sorte Grande Sorte Grande Como custo Adicional Eu preciso Descartar Uma Carta Vou Descartar Bauluvian Rage Eu compro Dois Cards E faço Mais Dois Tesouros Acabou Meus Tesouros Então Vou colocar Esse tesourinho Com um Aqui E eu vou Comprar Dois Cards Olha só Esse Constructo Maravilhoso Nossa Esse Constructo É muito Lindo Muito Lindo Puta Mera Vou Pôr a Mana Do turno Unstable Né Alguma Coisa Unstable Meu Querido Andy Muito Obrigado Meu Camarada Pelo Prime Reprinde Do Bayou Bem De Boa Engraçado Que X Repetado Na De Rada Gente Show Me Escrevendo A palavra Do Misha Nos Comandos Da Vida Tamo Junto Andy Muito Obrigado Irmão Entrando na Minha fase Combate Riona 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 Olhar Para o Bárbaro Vai Entrar Dois Eu Vou Fazer Mais Dois Tesouros Então Que Três Acho Que O Próprio Smalg O Dragão Não Apenas Eu Certeza Que ele Vai Fazer Uma Maldade Muito Pouca Esses Tesouros Já Já E Eu Vou Bater No Bato Tags No Cavalcante Só Pela Brincadeira Quanto Que é O Seu Bicho Eles São 2 2 Ele Não Ser Exilado Eu Vou Segurar No Vidente Do Alto Pensamento Eu Vou Blocar Eu Vou Blocar Com Ele Mas Vamos Lá Draw Floresta Fazer Minha Floresta Trigger Da Nissa Nissa É Exilada Vira Plano Out Esse Foi O Sétimo Terreno Onde Foi Quem Fui Os Dados Cara Tinha Os Dados Bem Aqui Bom Enfim Achei Ela Vai Entrar Com Três Marcadores De Lealdade Aqui Três E Aí Com Esses Três Marcadores De Lealdade Eu Vou Subir Revelar A Carta Do Topo Se For Um Terreno Eu Coloco No Campo Se Não For Eu Coloco Na Mão Não Era Olha Só Era Um Druida Do Círculo Dos Sonhos O Que Isso Faz É Um Bêncio De Gea Vira E Adiciona Uma Ana Verde Para Cada Criatura Que Eu Controlo É Um Bêncio De Gea Muito Mais Barato Oh Pandinha Muito Obrigado Pela Mensagem Meu Querido Panda Para A galera Que Está Assistindo No Youtube Panda Está Mandando Aqui No Chat Que Está Dando Parabéns Pelo Veda Para Quem Não Sabe Esse Mês De Abril Estou Tentando Cumprir O Veda Que É O Vídeo Todos Os Dias De Abril Everyday In April Então Pô Agradeço Muito É Não Só Assim É Obviamente É É Um Esforço Muito Grande Da Minha Parte Por Ter Que Fazer Vídeo Todo Dia Mas Agradecer Muito As Pessoas Estão Ajudando Tanto Os Apoiadores Do Canal Com Ideias Quanto Fireblast Também Que Tá Me Ajudando Bastante Nessa Missão E Todo Mundo Que Tá Assistindo O Canal Deixando Comentário Deixando Like Ajudando Os Vídeos A Chegarem Para Mais Pessoas Beijo No Coração De Vocês Rapaziada Tamo Juntos Vocês São Lindos Mas O que Eu Vou Fazer Vai Ser Feio Eu Gerando Três Manas Verdes Por Contra Do Yav Estou Escolhendo Verde Estou Gerando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Manas Verdes Porque O Druid A Círculos Do Sonho Custa Três Verdes Oito É Eu Fazer Um Terastodonte Ok E Aí Três Terrenos Provavelmente Né Não Não É Sim Quer dizer Sim É que Não tem Muito Alvo Para Estruir Tipo Na Verdade É Como Eu Não Posso Dar Alvo Em Criatura Eu Vou Quebrar O Totem Armor A Felidar Umbra Vou Quebrar O Ai Esqueci Minha Vida Aqui Vou Quebrar Ai Ai O Seu Assento Do Sínodo Aí Tiago Só Porque Ele É Um Artefato Só Para Suas É As Criaturas Artefato Ou Os Artefatos Que Você Controla Artefatos Então Não Posso Destruir O Assento Do Sinodo Não Volto Ele Lá Para Você Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Aí Eu Eu Vou Quebrar A Sua Planície Caralho Obrigado Não Porra Obrigado Não E Eu Vou Quebrar Uma Montanha Do Tynex Tá Todo Mundo Eu Ganho Um Elefante Um Elefante 3 3 É Um Elefante Uma Besta Uma Bola Se A Besta É Um Elefante 3 3 Ah Temos Um Elefante Na Sala Vamos Falar Sobre Ele E Aí Agora Vamos Começar A Brincar Meu Deus Ok Eu Vou Dar Tiago Tiago Consegue Mas Ele Tem Que Jogar Bastante Coisa Na Frente Né Tiago Sei Não Sei Não Sei Não Muito Rui Esses dados De Seis Lados Que Não Vem Com 7 Elefante Né Só Desculpa Incomodade Para Atrapalhar É Cria Um Elefante 3 3 É Isso Um Elefante 3 Eu Não Tenho Ficha De Elefante Então Vai Amor Fale Agora 3 3 Tá Bom É Um Elefante Verde Eu Vou Dar Impeto Aqui Para O Meu Terastodonte 9 9 9 9 Ai Ai Vai Tiago Bloqueia Ah Vou Bloquear Com Você De Fade Fake Beleza Vai Lá Pode 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 Tomar 9 De 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 Já Fez Bastante Coisa Já Vou Pagar 2 3 5 Estou Fazendo Dragão Asa De Espelha Eita Porra Que Beleza Que Beleza Eu Não Lembro Que Faz Você Que Deve Ser Chato Deve Ser Bo Toda Vez Que Dá Alvo Nele Ele Espalha O Efeito Para Todas As Criaturas Ele Copia A Mágica Quando Você Dá Alvo Numa Mágica Nele Tipo A Azada Isso É Aí Aqui Essa Copia Ela Dá Alvo Certo Qual A Dele Quando Eu Do Quando Ele Copia Eu Do Outro Novos Alvos Isso Na Verdade É Assim Cada Cópia Dá Alvo Numa Criatura Diferente Então Elas Dão Alvo Mas As Cópias Dão Alvo Em Criaturas Diferentes Só Que A Questão Com A Pluma Você Vai Exilando Você Exila A Outra Mas Você Exila As Cópias Só Que Ela Não Volta É A Cópia Não É Isso Eu Acho Que Por Enquanto É Só Né Pô É Isso Posso Jogar Pode Jogar Que Isso É Sério Mesmo Porra Obrigado Ai Deus Que Que Eu Não Pera 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 Eu Não Vou Bater Eu Vou Bater Só Eu Tô Fazendo Uma Young Pyramense Boa Toda Vez Que Eu Casto Uma Magia Eu Crio Um Token Um Elemental Pode Ir Agora Pode Ir De Verdade Caral Queria Muito Copiar O Bagulho Aqui Cara Diniz Adal Jogador Diniz Satira É Isso Isso Aqui Isso Aqui É Nice Porra Isso Aqui É Nice Família Caralho Não Consigo Nem Fazer O Que Eu Queria Eu Ia Fazer Agora Um Bagulho Maneiro Deve Ter Quebrado Era Mais Terreno Deve Ter Quebrado Mais Terreno Tá Então Eu Vou Pagar Dois Vou Fazer Um Cranial Plating Eita Eita Agora O negócio Ficou Esquisito Cranial Plating E aí Vou Fazer Um Toptero É Isso Os Bichos Agora Estão 9 Barra 9 Caralho Vou Pagar Um Aqui Vou Enixor O Cranial Plating Em Autóctono Então 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 Já Sabendo Que isso Realmente Pode Me Ferrar A Nexar É Uma Habilidade Você pode Jogar Ela Instant Sim Então Só Não Vou Fazer Isso Que Eu Quero Ficar Com Dois Terrenos Em Pé Tá Tá Bom É Isso Só Não Vou Fazer Porque Eu Devo Me Preocupar Só Com A Ult Da Anissa Acho Que Mais Devo Preocupar É Anissa Tá Aqui Só Pra Ser A Comandante Porque Eu Gosto Dela Mas A Comandante Podia Ser Azusa Dava Na Mesma Pra mim Entendi Mas Caso Você Mas Eu Gosto Caso Eu Acho Você Ganhou O Jogo Caso Você É Fica Esquisito Fica Esquisito Eu Vou Meter O Louco Vamos Lá Eita Como Ele Mete O Louco Tu Não me Zoa Não Tu Não me Zoa Não Que Eu Te Ataco Pode ficar Tranquilo Tá Tranquilo Beleza Antes Antes Que Alguém É Essa Carta Que Tá No Topo É Difícil De Conhecer Mas A Carta Que Tá No Meu Topo É Um Átrio De Pedras Preciosas É Uma Carta Um Pouco Complicada Principalmente Pra Todo Mundo Que Não Seja Eu Mas Essa É Uma Carta Pouco Complicada Pra Todo Mundo Que Não Seja Eu O Que Ela Faz Amigo Explica Ela É Um Encantar Mundo Quando Ela Entra No Inicio Da Manutenção Daquele Jogador Escolhe Uma Cor E Os Terrenos Só Geram Mana Daquela Cor Ponto Ué Mesmo Tendorborg E Yav Maia Sim Porque Eles São Planícies E São Florestas E Pântanos Mas Eles Só Geram Mana Da Cor Que Você Escolher Tá Ok Beleza Por Enquanto Não Problema Pra mim Dito Isso É Pra Baralhos De Mais Cores Ele É Tipo Pra Baralho Monocolorido Não Mas Pra Baralhos De Mais De Uma Cor Ele É Esquisito Dito Isso Meus Amigos Eu Vou Pro Combate Vou Bater Dois No No Tiago Dois Construtos No Tiago Um No Amigo Gabi E o Tóptero No Batotex O Tóptero Calma É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tóptero Tá Dez Barra Um Ameaçar Que isso É isso É o que eu posso fazer Eles tem Trample Não 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 Mas eles tem Ameaçar Sim Eu vou Blocar Nos Dois Aqui Então É O Top Ele Tá Dez Dez Barra Um Você Pode Dar Um Ah Não Você Não Pode Que ele Tem Ele Tem Shrug Ele Tem Manto É Vou Tomar Dez Eu Vou Tomar Onze Aqui Vou Onze Não Dezoito Vou Onze Pera Eu posso Equipar Uma Criatura Com Manto Não Acho Que Não Beleza Tu Tomou Um Então Batotex Ah Eu tava Com De vida Agora Porque Porra Não faz sentido Você Vai Bloquear Você Tomou Dez Que Isso Tá Que Isso Cara Você Foi Dezesseis Se você Tomar Dez Tocou Vinte Se Porra Não É Inviável Inviável É Uma Palavra Que Não Se Aplica Isso É Impossível É Exatamente É O Ação Ilegal De Jogo Exatamente Legal Joguei Essa Porra Moleque Alguém Destrói Meu Anjo Por Por favor Então Mas Aí É A Grande Questão O Cranial Plating Não Liga Só Em Artefato Cranial Plating Liga Criaturas Porra Eu ia Falar Por isso Que Estou Atacando Batex Com Anjo Mas Aí É Né Eu não Acho Que Ele vai Bloquear Esse Bicho Será Que Vai Oi Três Três Nemo Porra Eu Vou Eu Vou Me Arrepender Muito De Fazer Isso Vai Se Arrepende Jogador Eu Tô Pagando Dois Eu Tô Dando Algo No Meu Dragão De Espelho Eu Tô Dando Proteção Contra É Branco Né Seu Anjo É Branco Tô Dando Proteção Contra O Branco Pro Dragão Aí Pra Pluma Pra Ele Pra Ele Pra Ela Isso Aí Eu Vou Entrar Uma Fichinha Eu Já Coloco Eu Vou 1 2 3 4 5 5 Carcas Como Tu Vai Se Arrepender De Fazer Isso Eu Não Entendi Como Isso Gerar Arrependimento Eu Não Entendi Como Isso Gerar Arrependimento Não Talvez Eu Arrepender De Seja Do Thiago É O Que É Porque Tá Do Thiago Ainda E Eu Tô Blocando O Seu Anjo Com Dragão Tá Beleza O Teu Dragão Tem Mais De 4 De Ataque É Ele Tem 4 5 Então Meu Anjo Vai Caralho Será que Eu Tenho Elemental Ah Do Turno Vou Botar Um Constructo Outro Gato Esse tag É muito bom De jogar Quando A mesa Não Dá Global Constantemente Tá ligado Esse é o Elemental Vai ser Um coelhinho Caralho Tá bom Fofo Apenas Isso Pode jogar O Gobi Beleza Untap Draw Tá Vamos lá Eu vou Virar 5 Manas E eu vou Estourar Um tesouro Então Tô com 6 Mananapu Eu vou Tentar Abaixar O Red Dragon Ele é um Dragão É Um Dragão Vermelho Só Que Ele é 4 4 Voar E Quando Ele Entra No Campo De Batalha Eu dou 4 De Dano A Cada Oponente Voar Fete Caralho Tiago Beleza Agora Eu irei Deixa eu só ler a carta pra ver se ela faz mesmo que eu tô pensando que ela faz Porque as vezes eu vou Eu vou morrer esse turno, é isso Beleza Eu vou Eu tenho 3 tesouros aqui, mais 2 Então são 5 Eu vou estourar meus 5 tesouros Ai Eu vou castar Ou tentar É A instantânea Invocar Calamidade Invocar Calamidade é o seguinte Você pode conjurar até 2 mágicas instantâneas Ou feitiços Com o valor de mana total igual ou inferior a 6 De seu cemitério Ou de sua mão Sem pagar seu custo de mana Se aquelas mágicas seriam colocadas em seu cemitério Em vez disso exílias É Ela entrou? Eu não tenho counter Beleza São duas habilidades São duas mágicas instantâneas Ou sósicas Com o custo convertido Batendo 6 Então primeiro eu vou dar raiva a Xestral A criatura alvo ganha atropelar E recebe mais X mais Z até final do turno Vocês já sabem E eu compro uma carta Eu vou targetar a Rionia Carta que eu comprei E a segunda é Inflamar o futuro Inflamar o futuro é o seguinte Eu exilo os 3 cards do topo do meu Grimório Até o final do meu próximo turno Eu posso jogar aqueles cards Se essa mágica foi conjurada de um cemitério Eu posso jogar essas cartas sem pagar o seu custo Ela foi conjurada de um cemitério Ok Então eu vou exilar 3 cartas do topo do meu Grimório Ok Não vai exilar nenhum terreno Obviamente né Obviamente Tenho uma Harmonic Prodigy Que eu já estou castando Um Runway Stinking Forninho E eu tenho um Ricochet Você faz ao contrário Se eu conjuro o Runway Stinking primeiro Isso Que aí você vai jogar o marcador nele Eu coloco o marcador nele O que essa segunda aí faz? Essa que está por cima agora? A Harmonic Prodigy É o seguinte Ela tem Proleys né Então se eu jogo habilidade Ela vai ganhar mais um mais um Até o final do turno E habilidades de Xamã E outros Wizards Que eu controlo Trigam duas vezes A Rionia é um Wizard Caralho A gente morreu galera A gente morreu Então trigará duas vezes Caralho Tem um Ricochet Strap aqui também O que que isso faz? O Ricochet Strap é tipo um Cauter né Porque se o oponente tiver castado uma azul Nesse turno Ele vai custar uma vermelha só Mas ele custa três Custa quatro Três em coloma vermelha Eu Eu pego a spell alvo E redireciona ela pra outra Caralho Pra outra coisa Entendeu? Caralho isso é bom Sim Sim né Beleza O importante agora é Quantas mais Tentando feitiço você fez Então foram quatro Foram três né Na verdade Foi inflamar o futuro Invocar Calamidade Raiva Ancestral Entrando na minha fase de combate A Rionia vai trigar E a Harmonic Prodigy também Então são três habilidades Eu faço quatro cópias Mas como vai trigar duas vezes Vão ser oito cópias E morreu todo mundo Que isso irmão? Oito? Não pô Que não Isso tá errado Isso tá errado Oito cópias Cada cópia Dando quatro de dano Então oito vezes quatro Dezesseis Trinta e dois de dano Dá trinta e dois Morre todo mundo Morre a mesa inteira Sabe o que é triste? Sabe o que é Dá trinta e dois de dano? Caralho Dá trinta e dois de dano Morre todo mundo Calma a gente Eu tento ganhar Nem adianta Você tenta ganhar Qualquer vida aqui E os oito dragões Tem haste também Então Aí seria mais oito dragão Quatro e quatro E nem alguém Sabe o que é triste? O que é que é triste? É que eu esqueci Que eu tinha uma relíquia De progênitos Que podia ter Coexilar do cemitério Dele todo Quando ele conjurou O bagulho Isso é verdade Parabéns né cara Que nem eu Nem ninguém mais Na mesa Lembrou que existia Uma relíquia De progênitos Eu tava muito feliz De ver acontecendo Eu também Então Assim O foda de você jogar Uma mesa No power level Que tipo assim A galera Meio que Tá se divertindo E não Com sangue Nos olhos de ganhar É que as vezes Você tá jogando Contra um deck Por exemplo Eu nunca joguei Contra a Rionia É a primeira vez Que eu jogo Na minha vida Contra esse deck Então tipo Eu tô curioso Porque o O Gabi Ele não escaralhou Até agora Em nenhum momento Ele fez um bicho Beleza Aí fez um monte De Desouro Beleza Aí fez um outro Bicho um pouquinho melhor Mas ele tá sempre Fazendo uma cópia Duas cópias Entendeu Quando ele Fez mais do que Duas cópias Ele ganhou o jogo Mas eu Fiquei na curiosidade De ver Mas era esperado Era esperado Não é Eu fiquei na curiosidade Cara Esse que é o problema E aí Esse dragão Esse Essa interação É muito legal É muito bom Sabe qual foi o grande problema Aí eu vou falar É O O Gabi Ele me deu uma encantada Tá ligado Tipo Eu fiquei tão curioso Pra ver O que ele ia fazer E realmente Porque assim No começo Eu fiquei pensando Hum O Cavalcante Morreu Aí Uma vez Pra se preocupar Aí depois Eu comecei a pensar Eu falei Eu acho que ele vai matar O Batex também E aí Aí agora Que eu realizei Que eu fui pro caralho Também Entendeu Então tipo Acabou Acabou uma vez É isso É isso Eu acho que alguém ganhou Bastante ponto Do chat Né O Firebrush Que apostou É verdade 40 mil pontos Do canal No 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 menino No menino Gabi Mas aí Alguém tinha alguma É porque assim Eu não tenho resposta Nenhuma Absolutamente Mas o Batex Ou o Thiago Teria alguma coisa Se tivesse mano Em pé Não 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 Eu talvez No meu turno Eu tiraria alguém De jogo Ah Com esse dragão Aí provavelmente Né Porque as cartas Que eu comprei Eu comprei O Seeker Aí eu conseguia Dar Imp Para minhas criaturas Eu só queria Mostrar a carta Que eu comprei Que alguns dos atletas Que eu falei Parabéns Essa carta Eu vou tirar do deck Caralho É o Juggernaut Tudo bem Ele é Estrelinha Estrelinha Igual os artefatos Que eu controlo Ele ataca Todo turno E ele é indestrutível Tudo bem Tipo Não é de todo ruim Né Mas Não sei Cara Eu não sou fã De Juggernaut Não sei vocês É que assim Uma coisa Para você lembrar Sobre o Mirror Wing Dragon É o seguinte Os oponentes Podem usar ele É Ele copia as mágicas Se dos oponentes Também Então se eu tivesse Com um Beast Within Aqui na mão Você ia tomar um Não mas Ele ia ficar com Ele ia ficar Com quatro Elefantes 3-3 Mas pô As criaturas dele Todas iam para o saco As criaturas não As minhas permanentes As permanentes Todas iam para o saco Pera Ah não Você copia Para cada criatura Para cada criatura Ele não ia destruir As permanentes Mas a cada criatura É isso Pô galera É isso Olha Foi o mesmo Até que Rápido Apesar de Não ter sido Tipo Explosivo Não foi Durou uma hora e meia Não menos Aqui no meu coisinha Está uma hora Aqui de gravação Uma hora Bateu uma hora É bom para aquela galera Que tem preguiça De assistir jogos longos No Youtube Uma horinha É perfeito Está ligado Perfeito Agora eu tenho certeza Que a galera Vai pedir muito No chat A lista Do Gabo Da Rionia É Só que olha só Eu não estou colocando As listas Nas mesas Nos vídeos De maldade Sabe por que Eu só mando as listas Para a galera que pede Então se você quer A lista da Rionia Ou da Pluma Ou da Nissa Do Usa Vocês não vão querer Porque é o pré-montado Eu juro que eu vou trazer Em breve para vocês Um guia de upgrade Para esse deck Que eu já até prometi Só um tempo já Então ó Quem quiser lista Dos decks Deixe nos comentários Que eu vou responder Os comentários com as listas Beleza E quem quiser um guia De upgrade Para esse deck Do Usa Deixe nos comentários Também Que quem sabe Me dá uma motivação A mais Para eu trazer Para vocês E queria cara Agradecer demais A participação Gabi Você com a palavra Te colocaram Pressão Para a galera Do Youtube Entender Antes do Gabi Entrar O Fire Blast Falou que ia botar 40 mil pontos Do canal nele Porque nas lives A gente tem a brincadeira De predict De apostar E quem vai ganhar E o pessoal pode apostar Os pontos do canal O Fire Blast Não só botou 40 mil pontos Como ainda falou Para o Gabi Que ultimamente O pessoal que está Estreando no canal Está ganhando E ele entrou Com esse peso todo E não fez feio E aí Qual a sensação Gabi De ter Atendido as expectativas Do Fire Blast Primeiramente Queria agradecer Toda a minha família Todos os meus amigos Que estavam torcendo Para mim Representando minha cidade No interior de São Paulo Brincadeiras à parte Pô Muito bacana Jogar com vocês A Rione Ela tem esse efeito Mesmo aí De do nada Ela explodir Mas é o que o comandante Faz mesmo né Mas é muito gostoso Jogar com ela também Porque ela não é nada Assim estrondoso Rápido É algo que vai Amaciando assim De pouquinho em pouquinho É bem bom E pô Agradecer pra caralho O espaço aí Que você está me dando Que é muito bom jogar Tamo junto Tamo junto Agradeço demais Desculpa YouTube Eu só queria dizer Que eu estou rico Caraca Eu composto 40 mil Parabéns Fire Blast Agradecer também Batex aí Pela participação Tiago também Trouxeram dois bons decks Mas jogaram ali Tiago O Tiago ali hoje Viu pra mostrar A beleza De se fazer um deck Com conceito Não só um deck bom Mas com conceito Né Tiago É Eu gosto do É que assim A Nissa Ela não veio Tão explosiva Em mesas de commander Às vezes Acontece de vir Com turno 1 Burgeoning E eu baixar Tipo 5 terrenos Em um turno E aí Ela fica bem injusta Mas hoje ela jogou bem Eu acho que O que dava pra fazer Diferente Era ter usado O olho de Yulgin Mais cedo Que aí eu pegava Um Eu conseguia pegar O Void Winner E travar o jogo De todo mundo Essa carta Inclusive É uma das cartas Que eu mais gosto De ler O texto do Gatherer Porque tem uma piadinha Escondida no texto Do Gatherer Do Void Winner Tem sim Yes You can't even Porque Enfim Você não pode conjurar Mágica Mas aí dava Uma travadinha Mas eu achei que foi Saudável Gostei Eu gosto de jogar Com esse baralho Boa Eu gostei também Foi bem legal E Batex também Dessa vez Ninguém te oprimiu De Abatex Mas tu também Não oprimiu ninguém Também né Foi justo né Eu tenho que aprender A atacar os outros É Segurou muito Essa pluma Essa pluma Podia ter feito Um pouquinho mais de estrago Ah Mas é que se eu Pimpasse ela E tirasse Tipo De uma só Ia ficar meio chato Também né Ah é Não Acho que é isso Acho que É bom jogar Assim a mesa Nesse nível Pô Foi uma horinha Onde todo mundo Jogou Apresentou Várias cartas Várias ameaças Acho que eu dei Bastante sorte Por ninguém ter dado Nenhum board wipe Porque eu tava Muito mal de terreno E ainda teve Um canalha Que destruiu Um terreno meu Pra me ajudar Tu ia ter destruído mais É Tu foi até de boa Não Foi até tranquilo Eu destruí o sol Tu ia ter destruído 3 Tem uma cartinha aqui Pra flir com o dragão Que ela dá Minhas criaturas Dão 2 de dano No oponente A minha criatura A criatura alvo Dá 2 de dano Então ela copia pra tudo Então eu tinha Como dar dano direto E como dar alvo Eu ia poder ficar Voltando e fazendo Nossa Tudo passe Todo turno Porque ela é Não é instantânea Acho que é a única Não instantânea Que eu tenho Olha o Thiago Botando na mesa Os Eldrazi Cara Eu tô tão animado Com esse deck de Eldrazi Que vai vir com Commander Masters Eu tô também Eu tô também Ah sim Eu não vou mentir Eu fiquei um pouquinho triste Porque ele é incolor Então tipo Tem várias Eldrazi Que eu adoro Que tipo Que não vai dar Pra colocar no deck Porque tem ali Apesar de Tipo A maioria ser devoid Ser incolor Mas eles tem a mana De cor Mana colorida Sim Mas quem sabe A gente troca também O comandante De repente Bota o querido Como é o nome Daquele bichão mesmo Que é O Morofon O Morofon Bota o Morofon Pra dentro E vida que segue Alegria Bem rapaziada Vou terminando Esse vídeo aqui Pro YouTube Então Agradecer a todo mundo Que assistiu até agora Até aqui Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Lembrando que a gente Tá no mês do VEDA Então tem vídeo Todo dia aqui Pelo menos no mês de abril Vai ter vídeo todo dia Então dá aquela força Aquela moral Quem sabe aí Cara Não é uma motivação a mais Pra eu continuar Trazendo mais vídeos Aqui no canal Pra vocês Beleza Quem quiser apoiar Também não esquece Lá do Apoia.se Barra Diário Plenalto A próxima meta Galera Próxima meta Tem um sorteio incrível Se eu fosse Vocês davam uma clicada Na descrição No Apoia.se Pra ver O sorteio que vocês podem participar Se vocês entrarem no Apoia.se E ajudar a gente a bater A próxima meta Beleza? Então é isso Beijo no coração de todo mundo Até o próximo vídeo Falou Valeu E aí E aí